Está filmando já, dois, três... Fijão! Ah, mas aí vai ficar tremendo, mestre. Fecha a guarda. Renato, fecha a guarda. Dois estão no guarda aberta, fecha a guarda. Fica aqui, Fica aqui, Gabriel, está ficando. Está ficando, Gabriel, está ficando. Está ficando, Gabriel. Está ficando. Está ficando no rosto dos dois, guarda alto. Os dois guarda abaixo. Guarda abaixo, Gabriel. Está ficando agora mais rápido. O guarda que é rápido. Ah, vai ficar toda tremida, mestre. Está bom, mestre. Está ficando agora. Está ficando hoje, fico. Está ficando hoje, Gabriel. Está ficando hoje. Bora, bora, respira, respira, correu? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Obrigado.